Está valendo! Categoria VX3 Nacional Em piloto já apontando na frente, apontando na frente, vai trazendo com ele ali a fita da ProTorque A primeira curva ali foi insana Moto de número 388, Álvaro Campos, hein? Álvaro Campos lá na parte alta da pista vai aparecendo na ponta Vem ele aí, 388, 388 líder da prova Acelerando firme ali o Álvaro Campos na pantaladeira Para fazer a curva da galera A frente tem uma curva direita para fazer a primeira volta na frente Numeral 9 O Leandro Martins vai aparecer na segunda colocação Passa ali o Álvaro Passa também, numeral 9 2, 2, 7, o quarto colocado O Cláudio Sheck O Cláudio Sheck é o quarto colocado na prova Tem piloto que vai ficando aqui embaixo Numeral 27 Numeral 27 vai ficando aqui na parte de baixo da pista VX3 Nacional Está aí o líder da prova Pro MX ProTorque A maior fábrica de motopeças da América Latina SH23 São os nossos patrocinadores Bem sola motos Drop mood Guaramotos Jet Acompanhando as emoções do Velocross Vem aí o líder da prova Álvaro Campos para completar mais uma volta na frente Passa o Álvaro Campos Mão embaixo no acelerador Pegando firme e forte na máquina Álvaro Cruel hein Está sendo muito cruel até agora na VX3 o Álvaro Campos Mas o vice-líder vai chegando ali Vai chegando o vice-líder para cima do Álvaro Passa o Álvaro numeral 13 Temos um novo líder na prova hein Temos um novo líder na prova numeral 13 Aqui o numeral 13 passando aqui na ponta para ser o líder da prova Categoria VX3 Nacional Já temos um novo líder na VX3 Nacional É vai embora né O pessoal mete a mão embaixo do acelerador Quem está aqui gosta de adrenalina, gosta de emoção Chega a andar em uma roda só ali o líder Vai embora Cortando lá em cima fazendo a parte da curva Saque o líder da prova já seguido de perto ainda pelo Álvaro Campos Aí o Álvaro Campos vai para cima Vai para cima o Álvaro para recuperar a primeira posição Tomou a fechada Então aparecendo na parte alta da pista Líder e vice-líder Está na parte alta lá em cima Numeral 13 na liderança Numeral 13 na liderança Saiu o 3-3-3-8 que é o Álvaro Campos da segunda colocação Vem tramando um pega espetacular desde a largada Aqui ó, para chegar na parte baixa aqui da pista Líder e vice-líder, olha o Álvaro Vai colocar de lado, vai fechar a porta de novo o líder Faz uma curva aqui para a direita para pegar o retorno da chegada E lá vem o Álvaro Para recuperar a primeira posição Passamos espetacular Lado a lado As motos passam aqui para completar mais uma volta Um pega insano aqui na VX3 Nacional Os pilotos vão proporcionando um espetáculo aqui na VX3 Nacional Que coisa hein Que prova é essa Terceira colocação, piloto com a moto de número 127 Vai aparecendo aqui O 227 e o Cláudio Sheck na terceira colocação Diretor de prova Acompanhando de perto Olhando ali, está aqui o líder Está aqui o vice-líder Conseguiu chegar um pouquinho mais à frente agora O líder O Campos De novo para cima dele Para tentar tirar essa diferença Passando aqui De entrada da tarde O terceiro colocado O quarto colocado Moto numeral 9 Aparecendo bem demais na prova aqui também O Leandro Martins Leandro Martins também aparecendo muito bem na prova Moto de número 225 O quinto colocado na prova O Roberto Marinho Aparecendo na quinta colocação Número 220 Parte alta lá do circuito Alguns pegas intermediários Mas está aqui o líder e o vice-líder Não desgruda dele o Campos Colocou de lado Apareceu na frente Toma Aponta de novo o líder da prova agora Álvaro Campos Recuperando a primeira colocação Chegou no grupo de retardatários Já deixou a galera para trás Vai embora Álvaro Campos Mais uma prova espetacular VX3 Nacional Uma briga insana pela primeira e segunda colocação Do momento da largada até agora Do momento em que largaram quando o Gate foi derrubado ao chão Até agora já na parte final da prova Os pegas não param Os pegas não param Sete minutos e meio de prova Faltando dois minutos e meio E aqui ó Olha o líder Olha o vice-líder Não há diferença O Álvaro vai passar na frente mais uma vez Oito minutos Faltando dois minutos mais uma volta Vai embora o Álvaro Vai embora Pau na máquina menino Número 338 Álvaro Campos Chegou a ser líder Tá lá ó Olha a briga lá Miolo de pista Motos de lado Uma pista Sensacional A gente só pode definir dessa maneira né Lá vem o líder Lá vem o líder Pra tomar pressão Meu Deus Que prova é essa hein O pessoal vem descendo a ladeira Vai fazer aqui a curva da galera Já temos o líder de novo na frente Vai tomar o X Vai embora Que espetáculo de prova da VX3 Nacional Não dá mole pra ninguém Garoto E vai subir a placa de última volta Quando eles passarem por aqui Todo mundo de olho No numeral 13 E no numeral 338 Aí ó Nesse momento o 13 é o líder da prova Vai ter mais uma volta ali O Álvaro Campos Pra poder ir pra cima E tentar dar o troco né Eles vêm intercalando A primeira e a segunda colocação Desde a largada Que prova espetacular Pra quem é amante do motociclismo Deve tá todo arrepiado em casa Com certeza Tá lá o Álvaro Passou ali pela curva da galera Faz aqui a curva da reta da chegada Vai tomar a primeira colocação De novo Álvaro Deu uma escapada na curva Perdeu o tempo E não conseguiu Placa de última volta Pra eles Placa de última volta Pra eles Última volta De olho neles O 13 líder da prova O 338 Do BC Líder Chegou ali no retardatário Lá na parte alta da pista E agora vão descer a ladeira Aí vem o líder E vem o Campos Alucinado logo atrás São duas curvas Pra vencer Vai passar aqui na ponta Pra vencer a prova E aí vem o Campos Pra tentar vencer Vamos ver Olha o líder da prova Espetacular Passa na frente Numeral 13 É que meia Meia prova Meia roda Foi a distância dele Pro vice-líder Que prova foi essa categoria VX3 nacional Eu te disse Que nós teríamos Fortes emoções Vem aí a 250 original Vem aí A 250 original Terceiro colocado Na prova Numeral 9 O Leandro Martins Depois 227 227 Desculpa o Cláudio Chec O quarto colocado E o quinto colocado Numeral 220 O Roberto Marinho Aí Uma prova Daquelas De tirar o chapéu A verdade é essa A verdade é essa 250 250 250 Pro nacional Deixe o like E compartilhe agora mesmo A nossa cobertura Ao vivo Você está assistindo Cobertura especial Supercopa Integração de Velocross Apoio Letícia MX Equipamentos Compre pelo Whatsapp 67 999 17 9281 Dual Tendas Tendas sanfonadas Pirâmide e chapéu de bruxa Compre pelo Whatsapp 19 997 27 500 05 CS Mendes Transportes Um caminho de confiança Mundifer Suprimentos Industriais Pro MX Gráficos de alta performance MX Parts A sua loja de equipamentos E acessórios para motocross Trilha e enduro Vitória Móveis Planejados SH23 Cobertura ao vivo No canal Velocross News